A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem lá escrito? Oh taachi O gato em cima é para rechargar Os de cima Os de cima é para rechargar Comece no mojo Puta Isto é um porquê gigante Ai, não vou conseguir Ajo Ai Ai Tirei daqui O que é isto? 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 Caralho! Bem, isto é cansativo Então Não Que puta Gente Tch 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 Legenda Adriana Zanotto